Alô amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, uma chuvinha boa aqui na Serrita, as nuvens fecharam ali, vocês estão vendo, já está dando uns pingos, e graças a Deus, molhando, estava muito quente, a gente saiu hoje pela manhã, fez alguns vídeos, e agora vocês estão vendo ali, está com sol aqui na frente, mas com o tempo aí, muito nublado, as nuvens muito carregadas, já começando aí uma chuvinha na cidade de Serrita, um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão, se liga aqui, chuva no Sítio Catolé, um abraço gente.